Música Boa tarde, é lógico que está, a gente está se conhecendo O primeiro jogo aqui contra o Uberaba a gente teve um pouco de dificuldade porque estava só treinando E treinar é diferente de jogar, a gente sabe que a gente conhece todo o grupo aqui Estava em chuta, agora está crescendo E creio que a gente melhorou bastante, apesar da derrota, foi uma bola que a gente perdeu no meio do campo Como se fala, a gente só pode soltar uma gol se for falha nossa, bola parada ou bobeira mesmo E isso foi o que aconteceu, mas agora é trabalhar forte com os companheiros que estão chegando Infelizmente essa derrota veio, mas é normal, a gente sabe que pré-temporada é para acertar o que a gente fez de errado E vamos tentar corrigir durante essa semana aí, para a gente já ter outro amistoso aí, né, estar perto já E fazer um bom amistoso também e já pensar no Palmeiras lá, que a gente tem que trabalhar forte para pegar eles Chegar bem e confiante também Você foi um dos primeiros a chegar, né, aqui a ser anunciado como reforço, né, além de você, o Raul Prato, mais dois jogadores Você vê, como é que você está vendo a montagem desse elenco do Botafogo A chegada do próprio Marcão, do Bernardo, tem mais um atacante, o Samuel que também está retornando Enfim, você já vê que em relação àquele grupo inicial, esse já está criando um corpo Já para o Botafogo pensar em algo até melhor no Campeonato Paulista do que não só se manter na primeira divisão Não, então, né, o elenco que está se formando é um elenco bom A gente, eu confio muito no trabalho do Moacinho, é um cara sério E ele está sabendo escolher as peças, tipo, do que ele acha que é bom para o Botafogo E creio eu que a gente não vai só brigar para se manter, a gente vai brigar para classificar, né Que é não só o nosso, a nossa, como é que eu posso falar A nossa vontade de botar o Botafogo numa classificação Não só é bom para o Botafogo, como para a gente também A gente sabe que o Campeonato Paulista tem uma visibilidade muito grande E a gente vai trabalhar forte aí com esse intuito de classificar o Botafogo, não só se manter O Bideu, o Moacir, ele tem feito várias observações Principalmente no ataque, né, jogadores de meio de ataque Chegaram vários aí nas últimas semanas Mas algumas peças, como você, por exemplo, são os que mais jogaram Nessa fase de preparação, fase de jogos-treino Isso já te dá um indício que você deve ser titular contra o Palmeiras em São Paulo Ou tem que trabalhar muito ainda? Não, creio eu que, eu acho que sim, né Pelas partidas, pelos jogos Que o Moacir vem falando conosco Não só eu, como Mais ou menos ali a dupla de zaga O Fernandinho, né O Thyssen Acho que o Pituca também Que está Infelizmente machucou, mas deve estar voltando já E aí, agora vai ser da cabeça do Moacir, né Eu creio eu que eu devo estar ali nos plantos dele Pra começar o Paulistão aí contra o Palmeiras Mas se não acontecer nada Se ele não optar por outra pessoa também Eu estou aí, pra disposição, né Eu estou aqui pra ajudar o Botafogo Independente de se eu jogar ou não Tem que estar ali pra ajudar meus companheiros e o Botafogo, né Independente de jogar ou não